Pois é, malta, teve aí o carnaval, ou está aqui o carnaval, não sei se o carnaval ainda está aqui ou se já vazou. E chega a esta altura e a malta toda começa a dar as opiniões, se gosta, se não gosta, se vai, se não vai. Eu, pessoalmente, amo o carnaval. Obrigado. O acesso à aplicação da Arduino e a gráficos foi bloqueado. Continua, mano, por favor. O meu computador, possivelmente, também ama. De qualquer forma, eu vou explicá-lo porquê, o computador não sei se vai dizer mais alguma coisa ou não. Espero que não, deixa-me só ativar aqui o som. Viva! O meu nome é Rubem Branco e eu sou a Stand-Up Caminion. Tudo aquilo que vou ver neste vídeo são piadas. Por isso, vão processar... A RUMA QUE VOCÕES AÍ! Chega a altura do carnaval e são muitas as pessoas que se começam a pronunciar publicamente sobre o carnaval. Ou porque gostam, ou porque não gostam, ou porque adoram, ou porque odeiam. E um dos argumentos mais utilizados para quem não gosta do carnaval é precisamente aquilo que me leva a gostar do carnaval. Que é a malta que começa com a conversa do... O carnaval é uma pouca vergonha, a malta procura, é uma desculpa para andar aí toda nua na rua. Exato! Então e o que é que isto tem de mal? Um gajo passa o ano inteiro, quando fica doente, a ter de ir ao hospital, vá com isto. E chegas ao carnaval e o levas com isto. Não é muito melhor? Porra! E depois vem a malta dizer, ah, estás a objectificar as mulheres. Não, 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 não. Não, não, muito pelo contrário. Eu estou a dizer assim, amiga, pá, sim senhora, bom trabalho, objectivo cumprido. Vamos lá, ser sinceros, não é? Vou-me mascarar de enfermeira, sexy. Vou-me mascarar de freira, sexy. Polícia, sexy. Vai haver alguém que se vai mascarar de sexy, sexy. E de repente vai arrebentar. E a malta vem toda... Ah, isto é uma pouca vergonha. Então e... E é mal? Não sei. E num Twitter um jovem a dizer, pá, realmente, repara, partilhou estas imagens, a identidade de um país, pá, eu prefiro mamas de fora. Entra a conversa do, ah, preferir mamas à identidade de um país. Amigo, eu nunca chusei na identidade do país, mas em mamas, já, já, uma ou outra, já chusei de uma ou outra mama. E na maioria das gajas com quem eu tive, chusei nas duas mamas. Só para tu perceberes quem é que é o boss que aqui está. E eu prefiro, mil vezes, e não estou de forma nenhuma a dizer que, ah, o carnaval só é fixe por causa das gajas e etc. Não, não tenho nada a ver com isso. É um ambiente de festa, é uma cena porreira, babá, 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 as gajas. Bem, digo que o carnaval é fixe só por causa disso. O ambiente é porreira, a malta vai para a festa. Quem curte vai, quem não curte não vai. Há uma série de barreiras que tu vais colocando. Imagina, a malta vai para a festa. Leva que a confusão, leva que as pessoas, leva que o barulho, leva que não sei o que, não sei o que mais. O que é que tu podes fazer? Ficas em casa e quase que podes fazer um rank. Pelo menos, no meu Instagram, e eu nem sigo muita gente, podia fazer, tipo, o top 10 capuchinhos vermelhos. Tive amigos meus que foram, inclusive, para o Brasil. Porque lá é que é o carnaval a sério. Isso daí é a minha opinião, atenção. Não há nenhum motivo que diga assim, olha, vou estourar não sei quanto dinheiro. Em hotel, em viagens, na entrada para o Sambódromo e não sei o que. Pá, só para lá estar na festa. Acho que aquilo não tem nada assim por aí além que vale a pena o investimento que tu vais fazer para poderes lá. É assim, o primeiro passo para um gajo crescer enquanto pessoa é assumir quando estava errado. Eu errei. Se calhar começava a juntar um pé de meia para o ano e ir para o carnaval. E a malta pode dizer, ah, mas que comentário baixista que está a ser feito. Não, não. Uma vez mais. Olhei para aquelas fotos e disse, migas, têm toda a razão, pá. Estou, eu entendo, eu entendo a vossa cena. Eu estou ligado na vossa cena. Claro que agora, quando começas a chegar à parte final do vídeo, a malta começa, ei, pá, ô Rubens, tu também já disseste aí umas cenas. Mas, tu e a tua namorada não vai ficar chateada? É carnaval, ninguém leva a mal. Como eu amanhã vou para Lisboa, dou aquela, estou de fuga, estás bem? Estou de fuga, base de Santa Maria da Feira e depois mesmo que ela esteja chateada, a menos que ela tenha, tipo, um arremesso muito forte, a panela não vai chegar a Lisboa. Ah, caralho, não prometi-se uma panela. Que é um utensílio de cozinha e de repente sou um baixista porco que diz que as mulheres saíram de estar na cozinha. Não é isso, ou ativem-me com qualquer coisa à cabeça, não sei. Mas sim, eu vou para Lisboa amanhã porque sábado tenho que estar com a minha equipa em Coimbra porque vou lá matar o simpático. E finalmente vou matar aquilo. Um espetáculo que já ando a fazer há mais de um ano. Vou finalmente fazer pela última vez. Sim, está certo. Vou finalmente fazer pela última vez e vou ficar líder daquilo. Por isso, juntem-se à festa. É isso, tá, tenho um giveaway. Tá, 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 tá tudo. Isto é a música do carnaval também. Está a acontecer também um giveaway no meu Instagram. Podem lá passar, podem participar. É caralho as merdas. Seguem-me, identificam três pessoas e abritam-se a ganhar uma entrada dupla para o espetáculo. Aquela merda. Está a ir. Participem. Não sei. Se quiserem ir ao espetáculo, não ganham giveaway, imagina. Mas vão mascarados. Atenção, atenção. Isto é arriscado. Vão mascarados. Têm de mascarados. Têm de mandar foto e dizem, olha, vou com esta roupa antes. Mandas-me foto antes e eu digo se vale ou não. Digo, olha, mano, boa, um bilhete. Se quiserem participar, dizem, olha, Rubem, estou a pensar aí com esta roupa. O que é que achas? E se o fato for fixo, eu digo, tranquilo. No dia, mandam-me foto à porta com aquilo. Tipo, 20 minutos antes. A gente depois vai falar, mas 20 minutos antes, mandas-me foto com a roupa à porta e eu dou indicação à equipa. Olha, este gajo, deixa eu entrar. Se tivesse investido, deixa eu entrar. Está bem? Mas calma, também, agora não quero, tipo, 200 ou 300 pessoas. Primeiro, a sala não leva tanta gente, porque a sala é mais bonita. E depois também é assim, pagar, está bem? Pagam qualquer coisinha. Pronto. Mas se quiserem, mandem mensagem e a gente tenta. Está bom? Então vá. Má logo. Má logo. Pagam qualquer coisinha.